Cerco fechado. Operação policial apreende carregamento de maconha no norte do estado. Organização criminosa. Coach é preso por liderar esquema com participação de profissionais da saúde. Dia do Soldado. Comemoração é celebrada na Academia da Polícia Militar de Santa Catarina. Aumento na procura por comida vegana. Cresce o número de restaurantes em Santa Catarina com opções de pratos sem produtos animais no cartápio. Campeonato Brasileiro. Clássico catarinense movimenta a Série B. Chapecoense e Havaí em busca do mesmo objetivo. E na Série C, Figueirense tem jogo decisivo contra o Manau. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade começa com a PEC da reforma tributária que está em tramitação no Congresso Federal. E foi tema de um debate entre líderes do setor industrial em Joinville, no norte do estado. O governo de Santa Catarina é contra a aprovação do texto, que também desagrada o setor produtivo. Veja na reportagem. O Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. A multiplicidade de impostos, contribuições e taxas, aliada à alta carga tributária, representa um desafio para empresas e cidadãos. A reforma tributária surge como uma solução para esses problemas. Para debater o tema, a ABIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, realizou em Joinville um encontro com empresários e líderes do setor de Santa Catarina. Após 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados Federais aprovou a primeira fase da reforma tributária no dia 7 de julho deste ano. O texto agora está no Senado. E a votação em dois turnos pode acontecer até outubro deste ano. Do jeito que está o texto, vai trazer simplificação, vai trazer transparência e o brasileiro vai saber quanto paga de impostos, vai trazer mais competitividade. E se o Brasil fizer só essa reforma tributária e mais nada, em 10 anos a gente tem um crescimento do PIB de 15%. Em troca de mudanças que trarão o fim da guerra fiscal entre os estados, o governo federal criará um fundo de desenvolvimento regional para financiar projetos de desenvolvimento em estados mais pobres. Esse ponto é contestado pelo governo do estado de Santa Catarina, que pede uma repartição maior na fatia dos recursos. Embora a reforma seja apoiada pelo governo do estado e pelo setor industrial, o texto do projeto, que está no Senado, não agrada em muitos pontos, o que promete trazer muitas discussões no Senado. 25 de agosto é comemorado o Dia do Soldado. Na capital catarinense, uma homenagem aos policiais militares marcou a data. A solenidade alusiva à data aconteceu no ginásio da Academia de Polícia Militar da capital e contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pilosato da Rosa. Estavam também presentes o subcomandante-geral, coronel Alessandro José Machado, o chefe de Estado-Maior, coronel Jailson Aurélio Franzen, entre outras autoridades militares e civis. Durante a celebração, homenagens foram feitas com a entrega de brasões de mérito pessoal para soldados que se destacam e apresentar o melhor desempenho profissional. Ao todo, foram 129 medalhas concedidas, incluindo para os militares que foram homenageados por tempo de serviço. O Dia do Soldado foi criado para comemorar o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, que se tornou o patrono do Exército Brasileiro. A polícia de Santa Catarina divulgou mais informações sobre o caso do coach preso, que ele contava com a conivência de profissionais da saúde em Santa Catarina. Felipe Francisco, de 39 anos, é apontado como chefe de uma organização criminosa investigada por receitar medicamentos com prescrição médica falsa e fórmulas adulteradas. A suspeita é que os medicamentos eram importados ilegalmente do Paraguai. Ele é proprietário de uma clínica estética de luxo, com filiais em Joinville e em Balneário Camboriú. O empresário está preso desde o dia 15 de agosto. Até o momento, 13 pessoas foram presas preventivamente e há mais de 40 investigados entre familiares, amigos e seguidores do coach. Uma ação conjunta das Polícias Militar e Rodoviária Federal resultou na apreensão de 200 quilos de maconha em Joinville, no norte do estado. A apreensão ocorreu durante uma abordagem na BR-101. A droga estava acondicionada no porta-malas e no banco traseiro de um veículo que vinha do Paraná com destino a Santa Catarina. Foram encontrados 198 quilos de maconha e dois aparelhos celulares. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas. A seguir, tem a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E ainda, aumento na procura por comida vegana impulsiona setor de restaurantes em Santa Catarina. O Bande Cidade volta já! Hoje, o Bande Cidade mostra como o aumento do veganismo tem impulsionado uma mudança no cardápio dos restaurantes em Santa Catarina, com opções que vão de sushi a sobremesas. O veganismo tem sido adotado por pessoas que buscam mais qualidade de vida e se preocupam com a proteção do meio ambiente. É a lei da oferta e da procura. E o aumento do número de consumidores veganos levou Everton a oferecer produtos voltados para este público. Assim, surgiram pratos como o Bom Árabe, uma espécie de quibe sem carne, pasta de berinjela e arroz integral com lentilha, acompanhado por grão de bico e coalhada. O restaurante em Florianópolis se destaca por oferecer como opções no cardápio pratos sem ingredientes de origem animal. Não é uma moda, é uma tendência e ela veio para ficar porque existem muitos aspectos acontecendo no mundo, afora, principalmente ambientais, sociais e econômicos. Há seis anos, Carla aderiu ao veganismo e deixou de consumir qualquer produto de origem animal. Uma mudança que, segundo ela, valeu a pena. Eu entendo que a questão dos animais é muito importante, a questão do sofrimento dos animais e por isso que eu decidi ser vegana. Por outro lado, há pessoas vegetarianas que não se alimentam de carne, mas comem outros produtos de origem animal. A Pilar resiste até mesmo quando é convidada para um churrasco. Eu digo que eu sou a vegetariana que mais vai a churrascos, mas eu sempre chego com a minha berinjela e com a minha abobrinha e, no final das contas, todo mundo quer experimentar, todo mundo gosta, porque realmente é muito saboroso. O veganismo é uma tendência mundial e no Brasil não é diferente. Uma pesquisa sobre o comportamento dos brasileiros aponta para uma redução no consumo de carne. E agora, eu que não sou vegetariano e nem vegano, vou experimentar uma sobremesa à base de abacate, tofu e cacau. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, os adeptos deste estilo alimentar devem ultrapassar os 40 milhões de brasileiros. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil sejam veganas. Santa Catarina segue esta tendência, o que explica o sucesso dos restaurantes veganos por aqui. É um nicho que está aumentando bastante. A gente está vendo aí muitos testes de cardápio com produtos novos veganos para atender esse público. Então, a gente vê estabelecimentos que testam para ver se tem saído ou não e alguns estabelecimentos que já estão entrando nichados no veganismo. A diferença do vegano para o vegetariano é que um não se alimenta de carnes, enquanto o outro não consome nenhum produto de origem animal. E isso inclui ovos, leite, queijos e mel. O vegetariano não come carne de nenhum tipo. E aí o vegano, na verdade, além de não comer carne, ele não come nenhum produto de origem animal. Então, aí nessa lista entram, por exemplo, o vegano não come mel porque é produzido pela abelha, enfim. Então, são várias coisas que contam. Então, além disso também, gelatina não é vegana porque vem do animal. Então, tem uma lista de coisas. E leite, queijo, ovos, tudo que vem do animal não entra na alimentação vegana. Para os adeptos do veganismo, as carnes e produtos de origem animal não fazem falta. Isso porque a substituição é feita por outros alimentos ricos em proteínas. A semana começou com calorão, passando dos 30 graus. No meio da semana, temporais e granizo. Como as pessoas estão se adaptando a essas mudanças? Quem vê os termômetros marcando 16 graus no centro de Florianópolis não imagina o calor que a gente passou no começo desta semana. A diferença entre as máximas registradas na quarta-feira e as previstas para hoje chegam aos 15 graus. Esse tempo o clima está louco, né? Tem mudado muito. Esse dia estava calor, choveu, esfriou, saiu sol e agora mudou para frio, né? A senhora estava esperando essa mudança no tempo ou te pegou de surpresa? Pegou de surpresa. Mas eu já estava escutando na televisão, né? No jornal, tu sabia que semana já ia dar tudo voado, pedra, relâmpago, tudo. E não foi só a chuva. O frio veio para ficar. O fim de semana promete temperaturas de inverno para lembrar que essa estação ainda não acabou. Não estava esperando por isso, não. Estou aí a semana toda e agora, meu Deus, como é que eu saio de casa assim? Sol, calor, loucura. E aí hoje... Ontem já começou, né? Depois da chuva, tomei um banho de chuva, corri para o hotel e agora estou assim. Para se aquecer em dias frios como esse, só com um café bem quentinho. Um cafezinho, um cappuccino, um chá, tudo é bem-vindo. Já tirou os casacos, os cobertores do armário para botar para usar? É, estou com duas brusas, já está friozinha, né? Minha cama lá já tem uns três cobertores lá em cima. Eu, particularmente, gosto mais do frio do que o calor. Mas é o processo, né? Quer dizer, não vamos resistir tanto à natureza, né? Vamos aceitá-la para a gente viver melhor, né? Será que vai ficar muito frio ainda? A frente fria se afasta para o mar e dá lugar a uma nova massa de ar mais frio e seco em Santa Catarina. O sábado ainda vai ter mais nuvens e chuva isolada em todo o estado. Só que o tempo vai melhorando no decorrer do dia com a presença do sol em todas as regiões do estado. Com a chegada dessa massa de ar mais frio, as temperaturas entram em declínio no estado, com as mínimas previstas para a noite. Em Florianópolis, mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 18. E em Blumenau, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Na página 2, Tubarão, sul do estado, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em São Joaquim, na Serra, variação entre 0 e 12. E em Chapecó, mínima de 7 e máxima de 17 graus. O domingo vai ser de sol e poucas nuvens em todo o estado. A circulação marítima pode trazer chuva fraca e isolada à noite para Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. As temperaturas vão estar baixas no estado, com condição para geada isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul ao amanhecer. Ao longo do dia, temperaturas amenas. Em Florianópolis, mínima de 11 e máxima de 16 graus. Em Jaraguá do Sul, variação entre 9 e 17. Em Itajaí, mínima de 9 e máxima de 17 graus. Em Criciúma, mínima de 5 e máxima de 16 graus. Em Lages, variação entre 2 e 15. E em Concórdia, mínima de 3 e máxima de 18 graus. A tendência para a segunda-feira é de tempo firme, com sol e poucas nuvens. E veja a seguir, vem aí a Expo Concórdia. E ainda, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Havaí se enfrentam neste domingo com transmissão da Band. O Band Cidade volta já já. Vem aí a Expo Concórdia. O evento vai movimentar o Parque de Exposições do município entre os dias 1º e 10 de setembro. A feira que promete movimentar a economia do município foi apresentada oficialmente nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. Uma comitiva formada pelo prefeito, Rogério Pacheco, o presidente do evento, Wagner Simeone, a Miss Concórdia e Eduarda Engel apresentaram a programação do evento que acontecerá de 1º a 10 de setembro no Parque de Exposições da cidade. A expectativa, nós temos aí mais de 500 mil pessoas circulando no Parque de Exposições, prospectando mais de 300 milhões em negócios, fazendo com que essa Expo Concórdia seja autossustentável, tendo retorno, inclusive, financeiro dentro desse processo de investimentos que nós estamos fazendo, dessa visibilidade que nós teremos nas mais diversas atividades da indústria, do comércio, da tecnologia, da inovação. São esperadas cerca de 500 mil pessoas nos 10 dias de feira. Mais de 400 expositores já estão confirmados da indústria, comércio e agronegócio, além de shows gratuitos e muita gastronomia. A Expo Concórdia é uma feira multissetorial que reúne o que há de melhor na cultura, negócios e entretenimento, proporcionando aos visitantes grandes experiências. E depois da pausa, a Fórmula 1 está de volta. Dessa vez, o grande prêmio é na Holanda, casa do líder Max Verstappen. Está acabando a espera. As férias da Fórmula 1 terminam neste fim de semana e os pilotos voltam à pista no grande prêmio da Holanda. É claro que o Mar Laranja vai tomar conta das arquibancadas em Zandvoort. Afinal, Max Verstappen venceu 10 das 12 primeiras corridas da temporada. E ele também ganhou as duas provas em casa desde que a Fórmula 1 voltou à Holanda. Você está louco! No capricho, no capricho, o Max Verstappen vence em casa. Se a vantagem de Verstappen sobre o companheiro Sérgio Pérez já é de 125 pontos, a disputa pelo segundo e terceiro lugares no Mundial está mais apertada. Pérez tem 40 pontos de vantagem sobre Fernando Alonso da Aston Martin. E Luiz Hamilton da Mercedes está apenas um ponto atrás do espanhol. E os dois tentam quebrar um jejum de vitórias deles próprios. Hamilton não vence desde o GP da Arábia Saudita de 2021. E Alonso não ganha desde o GP da Espanha de 2013. Será que algum deles consegue também acabar com a sequência de 13 vitórias da Red Bull na Fórmula 1? Duelo catarinense na Série B. Chapecoense e Havaí frente a frente e buscando a vitória a todo custo. A partida você acompanha domingo ao vivo às 3h45 na tela da Band. Domingo é dia de duelo catarinense na Série B. Confronto cheio de rivalidade entre Chapecoense e Havaí. E para apimentar mais ainda, esse jogo é aquele famoso confronto de seis pontos. As duas equipes estão bem parecidas na Série B. Brigam para se afastar da zona de rebaixamento e apenas um pontinho separa elas na tabela. A Chapecoense entra em campo embalada e com a confiança em alta depois de vencer duas partidas fora de casa e sair do Z4. Pois é, mas o Havaí também vive momento bom. Está cinco jogos sem perder na Série B. Desde que Eduardo Barroca assumiu o comando da equipe, não voltou mais para a zona de rebaixamento. Só que o comandante Azurra vai ter que lidar com alguns desfalques importantes para a equipe. O lateral esquerdo Cortez está suspenso por ter recebido o terceiro amarelo. E o zagueiro Felipe Silva não faz mais parte do elenco havaiano. O jogador foi para o futebol português. No encontro entre as equipes no primeiro turno, na ressacada, a Chapecoense venceu por 4 a 1. Será que o Verdão do Oeste consegue repetir o resultado? Ou será que o Leão da Ilha vai conseguir dar o troco e sair de Chapecó com a vitória? O Brusque vai para a última partida da primeira fase da Série C de olho na liderança. É decisão. Operar e Brusque vão disputar quem será o campeão da primeira fase da Série C. O time paranaense está em primeiro colocado, com 33 pontos. E o quadricolor, em segundo, com 31. Jogo difícil, né? A gente sabe o quanto eles são fortes dentro de casa. A gente vai em busca dos três pontos, né? Para a gente conseguir terminar na liderança, que é importante para a gente dar sequência para a segunda fase. É. O Brusque fez bonito na primeira fase. Chegou na última partida com 18 jogos, nove vitórias, quatro empates e somente cinco derrotas. A gente vai de jogo a jogo. Primeiro a gente vai para esse jogo de ano do operário, a gente vê as condições, a classificação, se a gente vai terminar em primeiro ou em segundo. Mas o importante é que a gente está focado no próximo jogo. Aí depois do jogo contra o operário, a gente vai concentrar mais ainda na segunda fase. O quadricolor do técnico Luizinho Lopes enfrenta o operário no estádio Germano Krieger neste sábado, às quatro horas da tarde. Amanhã é dia de jogo da Série C em Florianópolis. O Figueirense vai encarar o Manaus no Orlando Scarpelli e precisa vencer. O jogo é decisivo. O Figueirense chega para a última partida da fase classificatória da Série C com 21 pontos. Está a dois do Manaus, que é o adversário. E o primeiro no Z4. Todo jogo é uma pressão. Eu vejo assim que esse próximo jogo é um jogo decisivo, um jogo que vale permanência e nós vamos dar o nosso melhor para manter o Figueirense na Série C. A retrospectiva do Figueirense nas últimas cinco partidas não é das melhores. E está deixando o torcedor apreensivo. O time comandado por Paulo Baier conquistou apenas uma vitória. Já o adversário não perde a três rodadas e luta bravamente para sair da zona de rebaixamento. O duelo pela permanência na Série C será no estádio Orlando Scarpelli na tarde deste sábado, às quatro horas da tarde. O grupo Pixote, que está comemorando 30 anos de carreira, se apresenta hoje à noite em Florianópolis. O evento é uma promoção exclusiva da Band FM. O grupo Pixote desembarcou em Florianópolis às quatro da tarde e visitou o estúdio da Band FM para falar sobre o show da turnê Trintou, que marca os 30 anos de carreira do grupo, considerado uma das referências do pagode romântico e pop no Brasil. No show de Logo Mais, o público vai poder ouvir os maiores clássicos da banda que começou a carreira musical em 1993. Donos de hits quase que obrigatórios, nas playlists de quem aprecia pagode como Brilho de Cristal, Nem de Graça e Insegurança, Dodô, Tiola e Tiaguinho comemoram três décadas do grupo de uma maneira especial. E como tudo que é bom pode melhorar, o rei da voz, Pericles, fará um show completo para essa comemoração. A festa acontece a partir das 21 horas no Stage Music Park, no norte da ilha. Foi uma coisa que a gente, né, que eu sempre falo, que a gente começou sem intenção, com intenção, mas não sabia que se tornaria isso. E passaram 30 anos e a galera curtindo a gente, a gente está aí fazendo, né, se mantendo no nosso pagode. E deu tudo certo, graças a Deus, e é uma felicidade imensa. 30 anos, né, então a gente espera que possa aí, papai do céu abençoar, a gente ficar um pouquinho mais aí e tirar essa onda sempre. Por mim eu te deixava agora, por mim eu te deixava agora, te deixava sem roupa pra fazer amor do jeitinho que cê gosta. Deixa eu cê bagunçar minha vida, só não te deixo ir embora. beijo e bichote. Fala! O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, boa noite e um ótimo final de semana.